Galerinha! Não valeu, Will! Não sei onde eu vou pegar Ação! Bateado! Ação! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Will só corre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Que louca amigo, tá doido? Entendi, seu negócio até que... Dois maninhos, tá bem? Olha lá, você joga pra trás, olha lá. Manda inveta de atacar, pai. Manda inveta de atacar, pai. Manda inveta de atacar, pai. Ué, por que a tela com ele ficou curtinha? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Minha vinha ficou curtinha. Deixa daí aqui. E aí 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 Só depende só de uma coisa só, tu tentou de esperar a mesma coisa Repara, você fica com o mesmo, quando o mesmo fichas tudo vai ficar lá do meio de um parado Mano, cara! Mano, cara! Mano! Mesmo a coisa que ela tá ficha que eu não lembro O que é isso? O que é isso? A ficha toda fazenda bem no doeste Ocague姿 que é morrida Ocague姿 que é morrida Ráudio 3 Fai Ovo 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 Cale Tudo templado Ovo Ovo Ó Ovo 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 O que é isso? Tchau, tchau. que praga, o cara pulando na hora certinha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu não tenho nada de ver, não tenho nada de ver. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Como assim? É isso? R$3,00 Fai! 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 Eu tenho um cara que eu vou pegar ela Eu tenho um cara que eu quero ir Ah, eu não vou pegar ela Eu não vou pegar ela Pelo amor de Deus, tá doido? Quem é que aguenta isso? Vou infinitar ele, tá morando? Pelo amor de Deus, tá doido? Pelo amor de Deus, tá doido? Pelo amor de Deus, tá doido? O infinitário, na moral, com paciência. A moral, com paciência. O infinitário, na moral, com paciência. A 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 moral, com paciência. Com paciência. A moral, com paciência. A moral, com paciência. Obrigado por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.